De volta aí neste domingo acontecem os jogos que vão decidir os campeões da nona edição da Copa Band Los Paleteiros Etepe de Futebol de Base, também patrocinada pela Seja Digital. São as finais da série ouro e série prata, veja aí. E as semifinais da Copa Band Los Paleteiros Etepe de Futebol de Base definiram os finalistas que vão jogar neste final de semana. Nas redes sociais dos donos da bola recebemos fotos e vídeos. A Leila Castro mandou a foto aí do subset dos Meninos da Vila na disputa pela vaga na grande final. E mesmo sem conseguir a vaga, o que valeu mesmo é o respeito, a amizade e essa união no registro dessa imagem. Valeu Meninos da Vila, ano que vem tem mais! A Roberta Melo mandou aí as fotos da molecadinha do subset do A.A. Moreira que passaram para a grande final. E olha a pose dos craques que sem dúvida vão com tudo para a final deste próximo domingo. Mas bonito mesmo foi o registro feito pela Edilane Dias, a emoção do autor do gol da classificação para a final do A.A. Moreira, o craque Daniel Williams. O sub-11 do Barceloninha também chegou à final e um dos gols foi esse aí, do Anderson. Subiu com estilo, hein garoto? E no apito final foi só festa para o Barceloninha. Jogadores foram para a grade junto com a torcida, bateram no peito, aqui é Barceloninha! E depois foram fazer a festa no meio de campo. Lembrando que neste domingo acontecem as finais da Série Ouro e Série Prata da nona edição da Copa Ban de Los Paleteiros Etepe de Futebol de Base. Serão dez jogos, cinco da Série Ouro, cinco da Série Prata na sede de Taubaté. Nas categorias Sub-7, Sub-9 e Sub-11 no gramado sintético. E Sub-13 e Sub-15 em gramado natural. Mais informações e a tabela de jogos você confere no Facebook oficial da Copinha de Base. Essa garotada manda bem demais e nesse final de semana são os finalistas. Boa sorte, a gente vai estar presente lá também, junto com toda a equipe da Band Vale, Antônio Carlos. Ainda bem que acho que não tem nenhum igual aquele do Vasco da Gama, um menininho de nove anos lá. Pelo amor, não pode falar palavrão não, hein? Meu Deus do céu, molequinho bravo, viu? Agradecer a todo mundo que participou do nosso Facebook. Hoje não deu tempo de falar o nome de vocês, mas segunda-feira a gente está de volta. Um beijo, um excelente final de semana e boa sorte à galera que entra em campo e enquadra, Carlos. Valeu, gente. Um abraço, bom fim de semana, juízo, hein? Tamo de olho, hein? Não vamos tomar todas, não. Vai devagar, hein? Toma não, hein?